Música Boa noite, tudo bem? Terminamos o segundo dia do Rally. Hoje, graças a Deus, foi tudo bem. Andamos rápido, com segurança, não quebramos. No final do dia, chegou o resultado, primeiro lugar na nossa categoria. O Júnior navegou bem. Conta um pouco aí, Júnior. Foi bem interessante o dia. O TAP foi muito conservador. Acho que tem que ser dessa forma mesmo, porque a gente sabe que vai ter coisa muito dura lá pra frente. Mas a perspectiva da gente era fazer um bom resultado. Acho que foi até além do que a gente estava querendo fazer. A gente espera continuar com esse resultado, tentando andar na frente, com segurança. Música 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 Música